E aí Zé, Leandro, vamo lá gente, dia 24, Vinil é Arte, Zeca Fofinho, aqui no Leviano, às 23 horas, tocando o melhor do Vinil, Afrobeat, MPB, Soul, Funk, Latinidades, e pra completar o show desse nosso camarada aqui em ascensão, compositor de Chile, vamo lá Zé, dá uma palhinha aí pra gente, pro pessoal. Saia vermelha, camisa preta, chegou pra bala, quando tu for na casa dela ali buscar, ela vai preparar café coado na calcinha, pra te enfeitiçar, e quando tu chegar no baile, tu vai ver só o baile aqui, 24, fechou? É isso galera, é. E aí, vamo dia 24. E aí, vamo dia 24.